Olá pilotos, essa é a nova pista do novo campeonato fase 12 aqui, segunda etapa Vamos aqui primeiramente para a chicane, para o líder, para não sair com desvantagem Aí há linhas de iniciação e a iniciação do drift no amarelo Inside clip no laranja, outside zone pegando ali um pouco da caixa ali fora do meio fio O clip point 1, clip point 2, seguindo para a caixa do outside zone 2 aqui E voltando aqui temos os cones aqui que serão os inside clip, voltando para o outside zone 3 E pegando o clip point em cima no primeiro carro, voltando aqui temos o touching go E depois uma zona de frenagem para iniciar o outside zone 4 E depois para finalizar pegando aqui outside zone 5 E fechando aqui, este é o mapa que nós vamos usar para o campeonato E depois vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Amém. Amém.